A tabela a seguir representa informações sobre a composição do quadro de cabos e sargentos em um batalhão. Está aqui, tudo aqui. Simbora! Com base apenas nas informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém informação necessariamente verdadeira sobre os cabos e sargentos nesse batalhão. Ele quer uma que seja necessariamente verdadeira. Letra A. Letra A. O número de homens com patente de cabo... Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar para ficar... Então vai ficar legal. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, vamos lá. Não está vendo direto. Simbora! Vamos lá, letra A. Está vendo direto? Vamos lá. O número de homens com patente de cabo é maior que o de homens com patente de sargento. Então vamos lá. Ele falou que o número de homens com patente de cabo é maior do que o de sargento. Ah, é menor, Renato, porque ali dá 65%. Gente, olha para cá, gente. Presta atenção em uma coisa. Não dá para você comparar porque dependendo do total, os cabos podem ser maiores. Por quê? Se aqui for 200 e aqui for 50, vamos supor que você tenha 200 cabos e 50 sargentos. 65% de 200 vai ser maior que 50, do que 70%. Correto? Se tu calcular 65% de 200, vai ser maior do que tu calcular 70% e 50. Por quê? O total aqui é muito maior. Está entendendo? Então você precisa ter o total para poder comparar. Então a letra A está errada. A resposta que ele quer é ter que ser necessariamente verdadeira. Essa pode ser. Mas não é. O número de homens com patente de cabo é maior que o número de homens com patente de sargento. Pode ser. Tá? Ah, mas eu não marcaria, Renato, porque o percentual está menor. Pô, melhor ainda, porque aí tu nem cogitaria a letra A. Vamos para B. O número de homens com patente de cabo é menor que o número de homens com patente de sargento. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque se você pegar cabo, tem um percentual menor. Maior do que aqui sargento. Mas se você tiver, por exemplo, vamos lá, para ficar simples. Mil cabos e 50 sargentos. Quem vai ser maior? 65% de mil ou 70% de 50? 65% de mil. Então esse percentual não garante. Tá legal? Porque vai depender do total de cabos e total de sargentos. Então necessariamente essa não é verdadeira. Choribola? Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima. C. O número de homens com patente de cabo ou sargento... Opa! O número de homens com patente de cabo ou sargento é maior que o número de mulheres com patente de cabo ou sargento. O que ele afirmou? O número de homens com patente de cabo ou sargento. Então tem que olhar o cabo ou sargento. É maior que o número de mulheres com patente de cabo ou sargento. Isso com certeza. Por quê? Os percentuais dos homens, tanto no cabo quanto no sargento, são maiores que os percentuais das mulheres. Então com certeza, independente do valor, você sempre vai ter mais homens, cabos e sargentos, ou sargentos, do que mulheres, cabos ou sargentos, porque é maior. Então qual é o gabarito? Letra C. Tá aí, ó. Questão de interpretação. Só precisava ter a maldade. Correto? Da maldade. Essa daqui é a correta. Essa com certeza vai acontecer.